Na terra da música country, vive uma linda cigana Romanichel. Querem te pagar uma cerveja, você tá afim? Com hábitos bem diferentes. Sou a Trouble, tenho 21, sou uma Romanichel de Nashville, Tennessee. Tá caindo tudo! Uma moça Romanichel tradicional é vigiada, sempre. Ela não pode ser vista pelo mundo exterior até que se case e depois ela é condenada a ser uma dona de casa pro resto da vida. Faz de conta que pode, vai lá. Aproveita. Trouble rejeitou os costumes ciganos e realizou seus sonhos. Eu viajei, fui modelo. Entra no clima, vamos lá. Isso, muito bom. E agora ela voltou pra casa, determinada a terminar seus estudos. Atualmente eu tô estudando, tô cursando biologia na faculdade. Ao contrário de outras ciganas, a educação sempre foi importante pra mim. Tô tentando me afastar dessa tradição, tô tentando ser eu mesma. E, naturalmente, seu gosto para homens também vai contra a sua cultura. Meu nome é Manny Garcia e me apaixonei por uma garota chamada Trouble. E aí, gato? E aí, tudo bem? A gente se ama. E é diferente de tudo que eu tinha sentido na minha vida. O namorado de Trouble é um não-cigano, ou gadjet. Quer dar uma volta? Quero. O que pode causar problemas com a comunidade Romanichel. De acordo com a cultura cigana, eu devia me casar com um cigano. É isso que diz a tradição. Mas você não escolhe por quem se apaixona. E eu me apaixonei pelo Manny. Essa relação não convencional começou com a paixão por motocicletas. Eu conheci o Manny porque nós dois andávamos de moto com uma galera. É uma coisa que a gente faz junto e relaxa. Andar de moto é pra quem gosta de adrenalina. E é assim que eu vivo a minha vida. Ainda bem que Manny também gosta de adrenalina. Porque hoje, ele vai entrar numa zona perigosa. Eu vim visitar a Janette, a mãe da Trouble. Ela é superprotetora. E hoje eu vou pedir a mão da filha dela em casamento. Eu tô muito nervoso com isso. Eu sou Janette Williams, uma mãe cigana. Eu mando aqui. Se eu falei, tá falado. Ano passado, a matriarca Janette mostrou as garras quando o gadget, Jacob, pediu a mão da filha Sasha sem seguir as tradições. Ele nem me perguntou. Você é uma Romanichel e nem liga. Tira essa porra dessa câmera da minha cara. E agora é a vez de Manny enfrentar Janette. Um gadget na minha casa querendo casar com a minha filha, é melhor ele mostrar respeito. Oi. E aí, Manny? Eu sei que sua filha e eu estamos juntos há pouco tempo, mas eu queria pedir a mão dela em casamento. Quer pedir minha filha em casamento? Você vai respeitar e tratar a minha filha como uma Romanichel. Espero que você a apoie em tudo e nunca tente mudar o jeito dela. Eu nunca vou tentar mudar quem ela é. Embora o Manny seja um gadget, ele é um rapaz muito trabalhador, tem seu próprio negócio e eu admiro muito ele. Tá, vocês têm a minha bênção. Que bom. A Janette deu a bênção dela e parece que saiu um peso enorme das minhas costas. Eu tô muito ansioso pra pedir a Trouble em casamento. Até mais. Não vejo o problema do Manny e da Trouble se casarem. Tudo o que eu vejo nele é que é um trabalhador e que ele respeita muito, muito mesmo a minha filha. Ai, meu Deus. Munido da bênção cigana de Janette, Manny não perde tempo e leva Trouble para uma corrida que ela jamais esquecerá. Sempre que estamos juntos, eu me sinto uma pessoa melhor. Então eu queria muito te perguntar. Você quer casar comigo? Quero. Foi muito inesperado. Eu fiquei tão nervosa. Mas agora eu tô empolgada. Eu vou me casar. Após a notícia, Trouble vai direto para o telefone e ligar para a rainha dos vestidos ciganos. Alô, Sondra Cieli? Oi, Sondra Cieli. É a Trouble. Oi, Trouble. Tudo bem? Eu vou me casar. Finalmente. Tô muito feliz por você. Eu quero um vestido de casamento com o tema de motoqueiros dos anos 50, porque nós vamos chegar no casamento de motocicleta. O que você acha? De eu fazer uma legging? Pra você poder andar de moto. E daí, te faço uma saiona de baile pra você subir no altar com cara de noiva. Leu o meu pensamento. Uma noiva motoqueira chique. Legal, tchau, tchau. Embora esteja cumprindo as regras ciganas, tem mais alguém que Mene precisa conquistar. Meu nome é Rose Consel e eu sou de Detroit, Michigan. Rose é uma matriarca bem diferente da maioria. Nós somos uma família bem motoqueira. A gente é da pesada mesmo. E ela é especialmente cuidadosa com o filho caçula. Ninguém manda no meu menino caçula. Alô. Oi, mãe. E aí, cara, beleza? Bom, você sabe que eu... Tô namorando uma moça cigana chamada Trouble. Sei. Eu pedi ela em casamento. Você tá com merda na cabeça? É que eu tenho muita certeza disso, mãe. Ô, Mene, ela é uma cigana. Você sabe alguma coisa sobre ciganos? Não, 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 não. Eu não posso dar a minha bênção. Eu nunca conheci essas pessoas. Eu nem sei quem são eles. Eu quero que você venha aqui pra gente poder conversar sobre isso. Tá bom, mãe. Bom, eu te amo. A gente se fala depois, tá? Tchau. Agora eu fiquei muito nervoso. Eu tô muito preocupado com a reação dela. Eu tô muito preocupado com a reação dela. Tchau. Tchau. Obrigado.